É da programa que eu gosto Hoje eu sigo o meu destino Tenho as rédeas em minhas mãos A estrada é a nossa morada E as estrelas mostram a direção Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora A saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta Sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora A saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta Sem amor eu não vivo não Todo dia eu sigo cantando E assim afasto a solidão A lembrança que eu trago comigo É a semente dessa canção Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora A saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta Sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora Sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora Sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora Quando é dia santo Pra pedir a nossa senhora Que ilumine essa canção Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora Sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora A saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta Sem amor eu não vivo não A tristeza ela vai e volta Sem amor eu não vivo não Obrigado